Olá pessoal, os nossos caríssimos clientes têm feito perguntas e querem saber se nós temos estoque a pronta entrega do automodelo Barja. Então, para deixar os nossos caríssimos clientes mais seguros, nós resolvemos fazer um pequeno filme, mostrando primeiramente, um a um, os Barja modelo 26 cilindradas, depois o 29 cilindradas, depois o metálico 30,5 cilindradas e finalmente uma visão geral do nosso estoque de automodelos. Então, começando aqui pelo Barja 26 cilindradas. Esse é o Barja que, conforme anúncio, seria o marrom com detalhes em amarelo. Na verdade, a bolha dele tem marrom, tem amarelo, tem a frente um pouco mais escura, praticamente preta, com detalhes em amarelo. É bonito, é uma combinação bonita. Então, está aqui o detalhe do motor, 26 cilindradas, partida a recoil. Ultimamente, a fábrica tem feito as rodas mais reforçadas. Então, você vê aí, as rodas vêm com um reforço igual às rodas do modelo 29 cilindradas. Pneus off-road, os pneus dianteiros também off-road. Detalhe da asa traseira, o aerofólio. Escapamento padrão, o caninho de escape. Detalhes da suspensão. Esse automodelo vem completo, montado, pronto para rodar. Você precisa acrescentar, separadamente, oito pilhas para o controle remoto e combustível. Mais nada. O que vem com o carrinho? Então, está aqui. Recipiente de combustível vazio. Espuma do filtro de ar extra, porque ele já possui uma instalada. Kit de ferramentas. Muito útil, quando você precisa fazer manutenção. Coifas da suspensão, junto com um joguinho de parafusos e travas e arruelas. Itens que você pode precisar, e provavelmente vai precisar. Aqui tem um kit de peças para suspensão. Dentro dessa caixinha está o carregador da bateria interna do carrinho. Ele já tem a própria bateria dele instalada. E esse é o carregador da bateria do carrinho. Kit de óleo. Antigamente não vinha. No barja 26 cilindradas. Agora vem. A fábrica está melhorando o kit de mimos para quem compra o automodelo. E esse é o manual do carrinho. Contém toda a numeração das peças. Se você precisa de uma peça específica, vai lá no manual. Pega o número. Passa para mim. E a gente verifica o estoque de peças. Lembrando que nós temos peças de reposição. Precisando, fale com a Pdix comercial. E finalmente. Controle remoto Flysky. 2.4 GHz. Com tela LCD digital. Top de linha. Em seguida, eu vou mostrar para vocês o Barja 29 cilindradas. Mostrando agora o automodelo Barja 29 cilindradas. Está aqui o famoso. O que tem de diferente no Barja 29? Bom. Temos disponível somente a cor laranja. Que é a que vocês estão vendo. A suspensão é igual a do Barja 26. Porém. Pneus mais reforçados. Você pode ver aqui que o pneu é borrachudo. Bem melhores do que o Barja 26. Aqui também. Pneus borrachudos reforçados. Detalhe do aerofólio. Asa traseira. Outra diferença. A gaiola é de aço. Gaiola de aço. Muito bonita. Outra diferença importante. O escapamento. Pipa. Cromado. Metálico. Esportivo. Como também. Essas duas alças que sustentam. O escapamento. Ou melhor. Não sustentam o escapamento. Elas servem para. Proteção da traseira do automodelo. É tipo um para-choque. Porque o escapamento já tem a própria sustentação dele. Chassis metálico. Que também. Existe no Barja 26. E fora esses detalhes. A estrutura geral do modelo. É igual. Só que tem um detalhe. Se você for comprar um Barja 26. Para depois. Colocar. Pneus borrachudos. Gaiola metálica. E escapamento. Pipa cromado. Vai sair mais caro. Do que se você comprar o Barja 29. Já montado. Pronto para entrega. Então compensa você levar o Barja 29. Porque ele já tem todos esses itens. E fica por um preço mais acessível. Do que você tentar montar o 26. Com esses acessórios. O que que vem? Com o Barja. 29 cilindradas. Está aqui. Um kit de óleo. Para o filtro de ar. Para o diferencial. E para os amortecedores. Manual. Esse é o manual do Barja. Que contém todas as referências. De peças de reposição. Você precisou de peça. Me passe o número. A referência dela. Que nós temos no estoque. A pronta entrega. Temos todas as peças de reposição. Você leva também um kit de peças. Coifas para a suspensão. Para quando precisar. Assim que houver desgaste. Você já faz a troca. Coifas da suspensão. Um recipiente de combustível vazio. Controle remoto 2.4 GHz. Fly Sky. Modelo FS-GT3B. Com tela LCD digital. Top de linha. Dentro dessa caixinha. Tem o carregador da bateria do automodelo. Por quê? O carrinho já vai com a bateria. Interna instalada. Então esse é o carregador da bateria. Kit de ferramenta. Muito útil para quando você precisar fazer manutenção. Espuma extra do filtro de ar. O carrinho já possui. A espuma instalada. Essa aqui é extra. Para quando desgastar. A original você tem essa para trocar. Então esses são os itens que você leva. Ao comprar o Barja 29 cilindradas. Com a Pedics Comercial. Pedics Comercial. Temos automodelos Barja pronta entrega. Lembrando que esse vídeo. Foi feito no dia 14 de março de 2015. Em seguida nós vamos mostrar para vocês. o Barja com motor 30,5 cilindradas é o modelo metálico. Mostrando agora o Barja modelo metálico motor 30,5 cilindradas. O que é que ele tem que é igual o Barja 29 cilindradas? É o escapamento pipa cromado as rodas e pneus borrachudos e a gaiola de aço. O que é que ele tem que é diferente do 29 cilindradas? Obviamente o motor 30,5 cilindradas. O motor 30,5 cilindradas motor mais forte e estrutura metálica. A suspensão desse automodelo é feita de alumínio mais reforçada. São barras de suspensão que não quebram torre de amortecedor que não quebra amortecedores metálicos aqui você vê detalhes da suspensão em alumínio. É um carro para você brincar por muito tempo sem se preocupar com quebra. Daí por isso o preço dele é bem mais elevado do que o 26 e o 29. Até aproveitando quero lembrar que nesse vídeo eu estou apresentando três modelos diferentes. O barra de 26 cilindradas que é um preço o 29 cilindradas é outro preço e o 30,5 cilindradas metálico que é outro preço. Então meus caríssimos amigos por favor não confundam uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa. Aí em caso de dúvidas coloque sua pergunta na seção de perguntas do mercado livre ou fale com a Pdix comercial estou colocando aqui a etiqueta do stop do motor estava meio torta uma coisa que os nossos caríssimos clientes estão perguntando é se nós temos pronta entrega então vejam bem hoje é dia 14 de março de 2015 eu estou mostrando para vocês o carrinho aqui a pronta entrega e vou dar uma passada no nosso estoque para que vocês tenham uma ideia se realmente nós temos ou não temos produtos à pronta entrega bom esse barja já está em cima de outro barja aqui né vocês estão vendo aqui uma pilha de automodelos barja aqui está tudo misturado é 26 cilindradas é 29 é 30,5 está tudo misturado aqui no estoque ok aqui está o kit de peças e itens que vão junto com o automodelo barja 30,5 é o manual é igual o manual do 26 e do 29 carregador da bateria é a mesma coisa filtro de ar é igual kit de ferramentas é a mesma coisa kit de olhos também peças para suspensão coifas da suspensão ali para reposição caso você venha precisar recipiente de combustível a única coisa que está diferente nesse kit de acessórios do barja 30,5 metálico é que a fábrica incluiu este item muito útil é realmente muito útil para você colocar gasolina no tanque um funil assim evita sujar o carrinho né manda gasolina direto para o tanque infelizmente esse item não está disponível no 26 nem no 29 só veio no 30,5 metálico e não é a decisão da pedix comercial acontece que a fábrica é que manda os acessórios junto com o carrinho dependendo do modelo conforme o modelo vem os acessórios então aí a gente não pode fazer nada acrescentando aqui eu havia esquecido é lógico junto com o barja 30,5 metálico é lógico vai também o controle remoto Flysky 2.4 GHz modelo EFS GT3B que é o mesmo que vai no barja 26 no barja 29 e que também está no kit do barja metálico aqui tem mais duas caixas de barja essa aqui é a caixa que eu abri para tirar o barja metálico aqui tem mais quatro e eu quero que vocês vejam o nosso estoque de automodelos barja disponíveis à pronta entrega então você quer você quer lá vamos supor 26 está lá está na mão você quer o 30,5 cilindradas está na mão enviamos pelo correio para qualquer lugar do Brasil vai pelo correio por pac ou por sedex para qualquer lugar do Brasil barja 26 cilindradas está na mão 29 cilindradas está na mão é só fechar o seu pedido e nós estamos entregando aqui tem mais barja aqui tem mais barja 29 cilindradas 29 30,5 metálico 26 aqui perdeu a etiqueta 26 cilindradas tem mais tem mais uma pilhazinha de de barja aqui e mais uma pilha com 6 unidades aqui então meus queridos amigos querendo comprar automodelo barja é com a pedix comercial hoje é dia 14 de março de 2015 esse é o nosso estoque atual é só fechar o seu pedido e faremos a entrega lembrando repetindo entregamos pelo correio para qualquer lugar do Brasil desejo a todos uma boa compra divirtam-se com seu produto com seu carrinho um grande abraço a todos e até a próxima e até a próxima Obrigado.